Olha aí a dica de um minuto com o Miguel e a minha dica é Os Amores Dela, que está em cartaz nos cinemas, inclusive no meu querido Reserva Cultural e no Reserva Cultural Niterói. Filme francês, Anaís tem 30 anos, mas não sabe o que quer da vida. Faz uma tese de mestrado, mas não liga para os estudos, vai fazer um aborto, mas não contou para o namorado. Enfim, ela acaba se envolvendo com um editor casado, mas na verdade ela está de olho na mulher dele, uma escritora famosa. Anaís é uma oportunista, carreirista e egoísta ou uma jovem em busca de um futuro promessor? Eis a questão.